Gente, está acontecendo hoje o velório do vigilante morto em uma troca de tiros em uma empresa aqui de Uberlândia. A Carolina Barros está no local e vai trazer pra gente agora as informações dessa triste notícia, dessa tragédia pra essa família. Carol, que detalhe você tem do velório, como é que está sendo a movimentação por aí desses familiares e amigos que foram pegos de surpresa, infelizmente, com essa triste notícia, né? Foram pegos de surpresa. É um homem trabalhador que deixa a esposa e uma filha de apenas 5 anos de idade. Eu estive agora conversando com alguns parentes da família com muito respeito nesse momento de dor, de luto em que eles sofrem. Eles estão aqui na funerária Ângelo Cunha, na Avenida Getúlio Vargas, fazendo o velório desde ontem. O enterro está previsto para as 4 horas da tarde de hoje. A vítima é o vigilante Leandro Silva Freitas, de 30 anos. Olha só, um homem tão jovem, de acordo com a tia da esposa dele, que conversou aqui comigo agora há pouco, ele estava no seu primeiro emprego, ou seja, um homem muito trabalhador, já há 8 anos como vigilante nesta mesma empresa, antes disso, outros 5 anos como porteiro, ou seja, ele tinha bastante experiência nesta área, dedicou toda a vida dele, a carreira profissional a este mesmo posto de trabalho. É uma pessoa constante, é uma pessoa trabalhadora e que tinha uma família, né, Júnior? Agora, deixa a esposa que está inconsolável, ela não consegue sair de perto do Leandro até a despedida final. Então, são momentos realmente muito tensos que a família está passando neste momento. Nós mostramos agora com imagens de Rodrigo Naves, a movimentação aqui do lado de fora, da funerária Ângelo Cunha, na Avenida Getúlio Vargas. Então, com o sepultamento previsto para acontecer no cemitério Parque dos Buritis, às 4 horas da tarde. Nós tentamos uma nota, né, com a empresa onde tudo aconteceu e ela se posicionou da seguinte forma. Ela se posicionou da seguinte forma. A Suécia Veículos lamenta profundamente o fato ocorrido na madrugada desta quarta-feira na concessionária em Uberlândia. Três indivíduos ainda não identificados tentaram invadir a força concessionária, possivelmente com o objetivo de apropriar-se indevidamente dos bens ali localizados. No episódio citado, tivemos o passamento do vigilante, a morte do vigilante noturno terceirizado que ficava na ronda do estabelecimento. Um dos suspeitos também morreu no local. Todas as medidas cabíveis ainda de acordo com a nota, todas as medidas legais cabíveis e de amparo, já estão sendo tomadas pela Suécia Veículos, com total apoio à polícia militar e civil, que estavam no local para auxílio das investigações, com informações e com filmagens que estão sendo cedidas. Eles também já estão em contato com o suporte à empresa terceira de segurança e também, principalmente, com a família do vigilante. Olha só, Júnior, eu vou pedir para vocês um momentinho, porque a gente vai ter que atravessar aqui a via. A esposa vai falar conosco, ela está nos chamando ali. Eu volto aí com você no estúdio um momento para que a gente consiga atravessar. O trânsito aqui está bastante complicado e a gente vai contar direitinho, novamente, como é que foi a morte desse trabalhador, desse vigilante e também do suspeito, né? Que eram assaltantes que chegaram lá, invadiram a empresa que fica às margens da BR-050, no bairro Minas Gerais, aqui em Uberlândia, para cometer furtos. Quando eles entraram, eles deram de cara com o vigilante que fazia a ronda noturna. E aí, houve o tiroteio, houve essa troca de tiros. E o vigilante, um trabalhador, acabou morrendo nessa investida, nessa terrível tragédia que aconteceu, né? Boa tarde, você é a esposa do Leandro? Isso. Como é seu nome? Ana Laura. Ana Laura, nós já te agradecemos, pedimos desculpa por estar nessa conversa tão difícil, nesse momento de dor, de luto que a família tem vivido. Nós respeitamos esse momento. E para que todo mundo de casa até entenda essa nossa abordagem, essa nossa tentativa de conversa, foi um crime que aconteceu. O Leandro era um trabalhador. Ele tinha 30 anos, ele deixa a esposa enlutada, deixa uma filha de apenas 5 anos. E é por esse motivo que nós viemos aqui dar voz à família, dar voz a você, nossos sentimentos a princípio e agora vocês vivendo esse momento de despedida, de dor tão grande. É sim, não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas é o que eu tenho para falar, é... És fiel em todo tempo... Em todo tempo, tu és tão... tão bom... Ai... é o que eu tenho para falar. É o fôlego agora que te resta, é louvar. É sim. É em tudo que eu vou assinar, tá aqui. Tá aqui. Deus tá aqui, comigo. Só ele para trazer o conforto nesse momento? Só ele. Só ele. Quanto tempo você é casada com o Leandro? A gente morava junto tem 5 anos e... Mas que a gente namora tem 11 anos. 11 anos, um relacionamento duradouro, uma vida juntos. Jamais esperava passar por uma coisa dessa com um trabalhador, um homem dedicado à família. É, e ele era muito certo no serviço. Ele não faltava, ele cumpria o horário, ele fazia suas rondas, ele era muito certo com suas coisas. Um trabalho um tanto quanto perigoso, né, e ele defendendo a empresa e também para levar o sustento para casa, acabou perdendo a vida. É sim, é doído. É doído, porque não foi a primeira tentativa e nem a segunda. Houveram outras, né? Então, assim, foi uma fatalidade, infelizmente. E não já tinha passado por situações em que houve tentativas de roubo, é isso? Sim, sim. Havia tido outras tentativas. Mas, assim, esses casos, assim, eu não quero comentar por enquanto e vamos ver o que vai proceder. Agora o coração apertado, vai ter que cuidar sozinha da filha de você? É sim, mas eu agradeço a Deus pela rede de apoio que eu estou tendo. Agradeço imensamente a rede de apoio que eu estou tendo, de todo mundo. Como é que está a cabecinha dessa criança nesse momento? Ela não está querendo ver ele. Sim, ela viu em primeiro momento. Mas, em todo momento, eu estou sendo clara. Eu, a partir de, assim, depois desse processo agora, eu vou procurar psicólogos para a gente estar sabendo como lidar com ela. Mas, até esse princípio, eu estou sendo muito clara com ela, muito verdadeira e estou informando tudo. Eu sento com ela e falo, filha, aconteceu isso, o papai virou estrelinha e... Como você se sentir confortável e bem e quiser ver ele, quiser abraçar, quiser chorar, falar. Mas, ela só conseguiu ver e a gente escreveu uma cartinha para ele. É isso. Agora, ela tem consciência, então, de que são vocês duas nesse momento, de que são vocês com a família, prestando todo esse apoio. Com certeza, é muito difícil para ela, mas difícil ainda para você, que entende toda essa situação e que perdeu seu companheiro de vida, né? E, de uma forma tão trágica, não é fácil ver essa cena agora. Não, não. Eu falei para ela assim, falei, Sofia, quem vai dormir no meu cantinho agora, filha? Você vai dormir comigo, no meu cantinho. Ela falou assim, mamãe, você precisa do papai para levar a gente da vovó. É, eu vou te falar, não é fácil, não será fácil, mas o único que eu tenho, né, é meu fôlego. Agora é o momento de despedida, mas fica um clamor no coração de vocês? Sim, sim. Porque só ele, né? E haja a justiça aqui embaixo. A justiça de verdade, né? A justiça de verdade que eu quero dizer, sim, julgamentos, prisões, e não prisões e soltura. Prisões. Que ele fique um bom tempo pagando pelo que ele fez. Quem era o Leandro? Quem era ele, o trabalhador, o pai, o esposo? Ele era meu suporte. Ele era meu auxílio. Ele era o provedor. E veremos o suporte que agora teremos. A empresa já entrou em contato, já está dando suporte para você? Eu ainda não... Eu estou preferindo não falar ainda com eles, porque eu estou querendo passar por esse momento. Eu me dei uma afastada, porque eu estou tentando ficar o tempo inteiro com ele. Só que eu preciso dar uma respirada, porque daqui a pouco vão fechar. E é o momento da despedida. E é uma coisa que eu sei que não vai ser fácil. Realmente não vai ser fácil. Nós estamos com o coração em luto junto com você, junto com sua filha, junto com sua família. E queremos fazer até esse pedido, esse apelo para o pessoal de casa, que está olhando agora para esse rosto triste, pela dor da perda de uma pessoa querida, de um homem trabalhador. De um pai, de um esposo, um profissional dedicado, que há oito anos já trabalhava como vigilante, inclusive nessa mesma empresa, o que demonstra que realmente era um homem muito dedicado à profissão também. Então nós queremos que você aí de casa faça as suas orações. Dentro da sua espiritualidade, dentro da sua crença, ore por essa família, porque a dor da perda realmente é muito grande, é muito difícil. E agora eles enfrentam esse momento de uma despedida tão repentina, tão inesperada. Ninguém esperava que num momento de trabalho, o Leandro defendendo a empresa, defendendo os valores, ele acabasse sofrendo dessa forma um atentado tão cruel que deixou essa família em pedaços. Então façam suas orações, façam suas orações por ela, pela filha, por toda a família que nesse momento está sofrendo. E mais uma vez, te agradeço por falar conosco nesse momento tão terrível e pedimos justiça junto com você, viu? Muito obrigada. Agradeço de coração mesmo todo o apoio que nós estamos tendo. Obrigada mesmo, de verdade. Obrigada, Júnior. Voltamos com você. Será orado, viu? Será orado. Tenho certeza que nós temos muita gente aí orando por vocês, fortalecendo essa família. É Deus mesmo que está dando força para essa esposa, para essa família superar essa situação. Gente, que essa família tenha toda a assistência jurídica, psicológica possível para que eles possam superar esse momento tão difícil. Ela disse aí, eu me atentei a um detalhe, disse que vai conversar com a empresa depois, tem que respeitar esse momento de luto, claro, mas que essa empresa não deixe essa família na mão, que tenha toda a assistência jurídica possível. Em nome do Leandro, desse jovem, desse rapaz, que infelizmente se foi nessa ação criminosa aqui na cidade, eu quero homenagear a todos os vigilantes. A gente sabe que essa profissão é muito difícil, sofre igual a polícia militar. E infelizmente, infelizmente, são desvalorizados. Ah, você está usando a tragédia para criticar? Não estou criticando ninguém. É uma realidade. São poucas as empresas que pagam bem, investem nesses funcionários, e são poucas as empresas também que pagam bem as empresas que contratam esses funcionários. É uma realidade. O vigilante não tem vida fácil não, viu? O vigilante não tem vida fácil não. Ele está no fronte, combatendo a criminalidade, apanhando, sem estrutura, sem equipamento, muitas vezes, ganhando pouco para sustentar a família. Então, em nome do Leandro, eu quero homenagear todos os vigilantes e dizer para vocês o seguinte. Nós estamos em cima desse caso. A polícia está trabalhando para identificar o outro criminoso, o outro bandido assassino. E logo, logo nós teremos respostas às autoridades sobre esse caso. A investigação está correndo. A essa família, o nosso abraço, que vocês tenham estrutura, que Deus abençoe vocês, para superar esse momento tão difícil, dessa família linda, né? Desse rapaz sonhador, dessa esposa que, infelizmente, agora vai ter que se reerguer, juntar os capos para cuidar da família e seguir em frente. Vou para o intervalo comercial, eu volto já já.